Lá vai o barco Sentei meu rosto um pranto frio a deslizar Naquele bar vai o meu mundo te esvendo Vai levando pra bem distante meu grande amor Amor que perdi e outro ganhou O sonho de alguém que não despertou Eu amei demais aquele amor judeu Que me deixou no pás Sem ter um mar a Deus Gaivotas voando sobre a praia a cantar O suor do rosto tem o gosto das águas do mar Pinto de lágrimas na areia branca a brilhar O barco sumindo meu amor partindo pra não mais voltar Amor que perdi e outro ganhou O sonho de alguém que não despertou Eu amei demais aquele amor judeu Que me deixou no pás Sem ter um a Deus 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 A CIDADE NO BRASIL